Olá, olá, comandantes, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver aqui o que é o Boost Talk Radio. Imaginem que vocês têm o vosso guia turístico pessoal sentado ao vosso lado no avião e sempre que passam por cima de algum ponto de interesse, ele explica-vos exatamente porque é que ele é um ponto de interesse, o que aconteceu ali e essas coisas todas. Isso é o Boost Talk Radio. Vamos vê-lo em ação. Vou-vos também explicar como instalar o Boost Talk Radio, porque há ali algumas coisas que são um pouco confusas. E, entretanto, peço-vos já para deixarem o vosso like, vamos tentar chegar aos 50 likes neste vídeo. Eu acho que é possível. Toda a gente que vir o vídeo, deixar like, vamos ter muito mais do que isso. Sobre que vão também. E no último quiz de aviões que nós tivemos, era o Transal C60 e C160. Portanto, adivinhou Alberto Barros, Pedro Rocha, José Rodrigues e Vasco Silva. O próximo avião do Cristo está aí a aparecer no ecrã. Portanto, basta escrever nos comentários qual é que é o avião. Pensa o que é. Certo, malta? Então, eu vou descolar aqui de Lisboa, porque há dois pontos de interesse aqui ao pé da capital. E quando estivermos lá ao pé, já vamos ouvir, então, o que nos diz o Boost Talk Radio. Depois disso, vou-vos ensinar, então, a instalar. Bem, o que vocês estão aqui a ouvir, eu vou falar por cima da senhora, coitada. Não é o Marquês de Pombal, é Cascais, que é o outro ponto de interesse que é à volta de Lisboa. Portanto, aqui nesta zona, vocês têm o Marquês de Pombal, Cascais e Cabo de Roca. Eu, há bocado, não consegui ouvir o do Marquês de Pombal por um erro, que eu já vos vou explicar, então, durante a instalação. Certo, eu vou só estacionar o nosso avião e eu vou explicar como instalar, então, o Boost Pilot Radio. Então, malta, já estou aqui em Cascais. Para instalar o Boost Pilot Radio, vocês têm que ir ao site boostpilotradio.com, eu vou por aí na descrição. Nesse site, vocês têm que se registrar, ok? Nome, código, não é? Password e e-mail normal. Depois de se registarem, o site vai-vos mandar um e-mail com um link para confirmar o e-mail. Vocês clicam aí, está confirmado. Tal como milhares de sites, ele faz a mesma coisa. Depois de vocês terem a vossa conta, no BoostPilotRadio.com, vocês vão ter que descarregar um ficheiro. Há lá dois ficheiros, atenção, há dois ficheiros para descarregar. Um é um ficheiro com as lembranças, basicamente é um ficheiro que vos diz quais é que são os pontos de interesse que foram adicionados neste site. Mas esse ficheiro das lembranças, vocês não precisam descarregar, porque o próprio site mostra-vos as lembranças que estão ativas e as que não estão. Portanto, vocês têm que descarregar o outro ficheiro, que é o cliente do BoostTalkRadio. Descarregam e vão descompactar para a vossa pasta Community. Simples quanto isso. Quando descarregarem para a pasta Community, entram no SIM e aqui em cima vão ter uma coisa nova, ok? Aqui em cima vão ter isto, que se chama BoostTalkRadio. Clicam aqui e não vai aparecer isto, vai aparecer isto, ok? Só que não diz aqui trabalho, não é? Vocês têm que pôr o vosso username e a vossa password e depois sim vão pôr login. E aparece aqui uma bola vermelha. Não sei, aparece-me a mim. Não sei se é normal ou não. E vocês também têm que esticar a janela, porque a janela aparece assim uma coisa muito esquisita. Pois, pois estarem aqui logados, podem fechar. No vosso site, no tal buspalatradio.com, vocês também têm que fazer o vosso login e manter o site aberto. Isto é que é muito importante, vocês têm que manter o site aberto e comigo não funcionou no Firefox. Portanto, eu tive que usar o Google Chrome, ok? Portanto, se no vosso browser não funcionar, tentem um browser diferente. Vocês vão manter o site logado e aberto. Muito importante. E aqui também, logado e aberto. E depois, quando passarem por cima de algum ponto de interesse, o vosso buspalatradio, o cliente, vai dizer ao site, olha, o avião está aqui. E o site é que vai falar, ok? A voz não vem do simulador. O site é que vai falar. Portanto, é um inconveniente, um bocadinho inconveniente, visto que os browsers comem um bocado de memória. É pá, mas mesmo assim, não é muito, é só uma tela aberta. Portanto, é só isto, é simples quanto isso. Tem aquilo aberto e tem aqui isto logado e vocês podem assistir, então, tudo o que está a ser dito sobre a história ou em um envolvente daquele local. Como isto é um projeto freeware da comunidade, cada vez que alguém põe lá coisas novas, vai diretamente para o site. Portanto, não precisam descarregar o cliente outra vez, não precisam descarregar nada. Sempre que alguém adicionar coisas novas, vocês vão ter acesso a ela. Portanto, fica aí. Obrigado ao Numan que me deu esta dica. E fica aí, então, este novo, este novo add-on. Também, se quiserem ver mais add-ons, como por exemplo, aviões freeware e payware, assim como cenários, eu tenho listas de reprodução no meu canal. Vão à bolista de reprodução e deem um clique lá. São novos no canal e inscrevam-se e até a próxima.